Um PC Mas eu não quero dizer que é bom Tô brincando Primeiro aqui é minha Ah não, foi da Mar Errei Tchau carinha Errei Olha o Z ali, matei você Ah, minha mãe ia conseguir matar você Só fiz outro Tchau Marcos Vou matar o Capitão Matei Vou me vingar Caramba Ó o Z ali Ah Sim, eu não quero esses carinhas aqui Que é direito Nossa Tem que ligar meu hack Z Marcos Tchau Marcos Errei Matou Marcos maldito Caramba Errei de novo Tchau Marcos Agora sim Caramba que cagado Você pulou da minha frente O Descartes vai ganhar Nunca Maldita Oi Ah Tinha que vista Só que você morreu Marcos Tô atrás de você Caramba Travou Eu ia te matar Nossa Esse cara fez trepou Eu devia parar de Ficar caçando a play Matar qualquer um Ah, tinha um carinha me seguindo e ainda nossa, ela tem dor. Tem que co-F de cair é bastante maniaco, hein? Eu só tenho 300 e pouco por causa que eu não sou viciado, tá? Não jogo todo dia aqui. Bem difícil. Tem outros servos pro jogar. Eu não. Quer que eu te passe um servo que tem HG e Skrillor? Ele é novo ainda. Eu gosto de HG, não muito de salas também. Marcos maldita. O que você falou de HG? Eu não gosto muito de HG. Eu sou muito fã, eu jogo às vezes com meus amigos. Não, você tá indo empatar. Tem Marcos. Matei o Dikashi. Tchau. Ai, nossa, tá lagado. Tô, eu também tô. O Dikashi te matou e eu matei ele. Foi o Marcos. Tá indo pra matar você. Matei o Marcos, eu acho. Nossa, você tá... Tava... Matei o Dikashi. Mataio de caixa. Tô lagado. Tava, muito. O Marcos, nossa. Pô de 2 kg. O que que deu? Acabou? Acabou? Acabou. Caramba, nem vi, é que eu travei tudo lá, não escutava nada e tava tudo parado. Depois dessa, vamos jogar Skyblock? Vamos. De vez em quando eu chamo na conta do meu irmão pra ganhar mona e resetar a ilha do meu irmão, pegar terra e balde. Por que que ele reseta tanto a ilha? Porque os meus baldes tudo sumiram. Balde? É balde. E também preciso de bastante terra. Vou fazer uma forma de maquete. Pegam então de um arco e levam pra outro. Então, eu pego toda a terra do meu irmão e levo pra minha ilha. O que é? O eco da minha voz me incomoda muito. Nem termina minhas frases direito. A gente não tá ouvindo o eco do seu eco. Só pra mim que tá ouvindo o eco. O que é? O que é? Vocês querem que eu adicione vocês dois na minha ilha? Sim. É 50, né? É. Hoje é a primeira vez que eu... A segunda vez que eu tô jogando no QuickCraft. A outra só joguinho. A primeira vez que eu ganhei, eu ganhei. Nossa. Antes era pior sim. Mas não tanto. Antes eu ficava entre no top 5. Só. Agora eu só fico no 1. Primeiro, segundo lugar. Marco, você não tem mesmo microfone? Eu não tenho headset. Se eu ficar ouvindo o meu teclado, não ligue não. Ela arrancou o microfone depois. A bosta. Meu irmão traz o colchão aqui pro quarto do PC. Tô ficando mexendo e se dormir... Dormir... Sem precisar voltar pro quarto. Meu pai brinca muito com o meu... Marroca diz. Eu levo o meu... O meu... O meu porte no meu quarto. Mas é PC aqui, cara. O meu norte. E vocês já começam... Ganhando, né? Mais ou menos isso. Caramba, pô. Quem que ganhou a última? Fui eu. Não, foi o Dex. Dex? Ou alguma coisa assim. Aquele cara com skin do capital América. Sim, eu sei. Eu matei ele, mas ele... Eu não vi isso. Se não fosse tanto lag, eu acertava quase todos os tiros. Muito bem, ó. Não sei se é que não me incomoda muito. Matei o Marcos, eu acho. E eu? Não, meu filho. É o Condorinho. Ele tá aqui. Caramba, ótimo. Tô voltando atrás. Aí. Como que vocês sabem, onde são os players que você falou que você tá procurando um certo player pra matar? Não, eu tava procurando você e a Marcos pra matar. Você tava passando reto por todo mundo, então? Hã? Tá passando reto por todo mundo, então? Tava. Praticamente. Ó, você aqui? Morri com o cara atrás de você. Ele também matou. Eu percebi, gente. Zé, olha pra trás. Se não tiver que ligada, eu não aprendo. Matei? Ô Marcos. Tchau, Marcos. Ah, matei ela por último. Onde vai, o Skyblock?